Que bom e se nós dois, liga-nos tanto assim Se depois, vamos de nós a sofrer, troca de medo Para que maltratamos o amor, o amor não se maltratar Para que, sem sair do que quer, entre a nossa separação Pego eu, você pega também, ou não conhece a alma Pego eu, você pega também, ou não conhece a alma Pego eu, você pega também, ou não conhece a alma Pego eu, você pega também, ou não conhece a alma Pego eu, você pega também, ou não conhece a alma Junto a lei, o nosso amor foi desfeito Mas do peito eu não tive condições Em tirar seu amor por mais que eu queira Repirei seu retrato da carteira Sem tirar seu amor no coração José Alberto Lanita perdendo o pé no pulo Eu ia morrer Então é que se ver